Olha, eu quero falar com você, arquiteto, consumidor final, que valoriza a decoração da sua casa, do seu apartamento, do seu escritório. Hoje a porta, ela deixou de ser somente um divisor de ambiente. Olha só essa porta aqui maravilhosa, você se encontra aqui na Perfil Portas. Ela aqui tem uma textura e a cor do concreto, tem aqui o sistema de fechadura eletrônica, o sistema de senha, que é maravilhoso, que é um dos diferenciais. Quero conversar aqui com a Vanessa, que é uma das designs aqui da loja. São diversos acabamentos que vocês oferecem. Não só acabamentos, como sistemas. A gente trabalha com sistema de portas pivotantes, portas de correr, portas internas de abrir, articuladas, sistemas de embutir no gesso, no teto, diversos acabamentos e revestimentos para uma decoração melhor para o seu apartamento. Então olha, você consumidor final, você arquiteto, precisa conhecer. Eles desenham, eles fabricam, instalam, que é um outro diferencial que você só encontra aqui. Vai ter aquele atendimento de primeira, anota o endereço. Avenida Washington Luiz. Número? 4685. Telefone? 5542-9288. Perfil portas.com.br. É uma loja sensacional.